A vacina da gripe este ano, então, ela está feita pelos grupos, né, que são as crianças de seis meses a menor de cinco anos, idosos, as portadoras de comorbidades, gestantes e os profissionais da saúde, professor. E a gente também está oferecendo junto a vacina da febre amarela. Então, quem que vai receber essa vacina fracionada? Todas as pessoas que nunca se vacinaram. E a dose inteira só vai receber crianças menores de dois anos e pessoas que vão viajar para o exterior. O resto, todo mundo recebe a dose fracionada. E aí também a gente está oferecendo essa vacina em todas as salas. Porque o que o governo está nos orientando? Que agora, né, que vai entrar esse período de frio, tudo indica que vai dar uma acalmada a febre amarela, mas agosto que já começa a esquentar, então eles estão com medo que volte, que circule na nossa região. Então, para não ter aqueles tumultos, a vacina está disponível desde já.